Se por um lado o Paysandu precisa vencer a próxima partida para encaminhar a classificação, o Santa Cruz está praticamente obrigado a pontuar para escapar do rebaixamento. Por isso, cada detalhe no treino bicolor é fundamental para não deixar os três pontos escaparem dentro de casa. No jogo contra o Floresta, o time foi bastante criticado pela torcida por conta das dificuldades de criar jogadas pelo meio. O Paysandu leva boa vantagem contra o time pernambucano. Das últimas nove partidas que se enfrentaram, o Papão perdeu apenas uma. De olho nas próximas fases da competição, a diretoria do Paysandu acertou duas novas contratações para a temporada. O lateral esquerdo, Alain Cardoso e o meia, José Aldo, já integrados ao elenco.